Olá, bem-vindos a mais um episódio de Amitamos Fós-Ambulante. Hoje temos aqui connosco a Diana, que um dia decidiu subir um vulcão na Indonésia, ao longo de uns tenuantes três dias, imagino, e ela vem contar-nos um bocadinho sobre essa experiência. Olá Diana, bem-vinda à Amitamos Fós-Ambulante. Olá Pedro. Então tu uma vez decidiste ir subir um vulcão? Uma vez? Não foi assim. Foi assim a Antembro. Foi o ano passado, foi o ano passado. O ano passado? Sim, sim. Mas já tinhas feito algo do género? Não, por isso é que acho que para mim, pelo menos para mim foi uma experiência muito diferente, porque nunca tinha feito uma caminhada tão grande, não estava muito habituada a fazer desportos com grande intensidade, e portanto para mim foi um grande desafio pessoal acima de tudo subir este vulcão, acho que é o segundo vulcão mais alto da Indonésia, e realmente é uma subida bastante difícil, porque é muito íngreme, aquilo chega aos quase 4 mil metros de altitude, por um terreno que não é nada fácil, e portanto foi um desafio bastante grande. Mas tu estavas em Portugal e decidiste ir fazer vulcão, ou decidiste primeiro ir à Indonésia, e isso fez com que uma vez estando lá procuraste aquilo que podias fazer por lá, ou como é que soubeste disto? Por acaso mas já era um bocadinho engraçado, porque o ano passado estava num momento um bocadinho de viragem na minha vida, ia-me dar de trabalho, mudei de casa, na altura acabei uma grande relação, e portanto decidi, bem, agora tenho que fazer uma coisa em grande, e tinha algumas semanas entre dois trabalhos, e estava a ver voos na net, não é, que grandes viagens começam assim, a ver voos baratos na net, e pronto, e reparei que havia um voo para a Indonésia, para Jakarta, que não era muito caro, era daqui a 3 dias. Ah sim, tipo, daqui a 3 dias, está bem. Foi mais ou menos assim, tinha renovado o passaporte há pouco tempo, e portanto decidi, bem, não é tarde nem é cedo, na altura falei com a minha chefe, olha, eu vou sair do trabalho, posso sair alguns dias mais cedo, é que este voo está mesmo barato. E ela disse, pronto, podes ir, vai à vontade. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá ser o vulcão. E portanto, eu marquei o voo, e 3 dias depois estava a fazer um transcontinental, um voo de não sei quantas horas até Jakarta. E portanto, das poucas coisas que eu pesquisei foi acerca deste vulcão, ou seja, eu não sabia muito bem o que é que eu queria fazer na Indonésia, mas a primeira coisa que eu li é acerca da ilha de Lombok, eu sou o bloco que ia querer subir a este vulcão, comecei a procurar, comecei a ver algumas agências que faziam este tipo de viagens, sabia... E é perto de Jakarta ou...? Não, é noutra ilha, é noutra ilha. Depois tive que tomar um voo, tive que apanhar um voo interno, Jakarta era noutra ilha, e eu tive que apanhar outro voo interno até Bali, e depois estive uns dias em Bali, e não adorei Bali, não é? Apesar de que muita gente... Eu sei que há muita gente que adora Bali. Eu nunca lá fui. Pá, eu gosto de Bali, percebo a cena de Bali, mas eu acho que tem muita gente, eu perco-se um bocadinho quando se vai à procura de uma cultura diferente, é uma ilha que está muito assalada pelo turismo, tem muito lixo, as praias já estão um bocadinho sujas, e portanto eu quando cheguei lá não fiquei assim deslumbrada, comecei a continuar à procura e percebi que havia uma ilha ao lado, que era o Lombok, que era um bocadinho menos visitada, e decidi apanhar um barco até lá, foi quando comecei a marcar a viagem da subida ao vulcão, e comecei a arranjar tudo, e fui de barco, ou seja, apanhei um voo, um autocarro, um barco. Passa a Jakarta, mas é só umas voltas de Jakarta, ouvi dizer que é muito fuleio de Jakarta. Não fui a Jakarta, não parei, tomei o voo de conexão, não saí do aeroporto, e aterrei à noite em Bali, cheguei para aí às 11 da noite, a Bali. Ok, e depois passaram então três dias apanhar-se o barco? Ok, mas já chegaste então já com a tour marcada? Mais ou menos, eu cheguei com a tour um bocadinho a palavrar, eu não sabia em que dia é que ia começar, sabia que queria fazer com aquilo, e tinha o contacto daquela agência. Quando cheguei ao Ubud, comecei a ver com mais clareza o que é que queria fazer, comecei a ver os horários dos barcos, os horários dos autocarros, lá marquei o dia, atravessei então a parte da ilha, ou seja, ainda passei nas Guili, que são umas ilhas pequenas que há ao largo de Lombok, depois das Guili é que apanhei outro barco para a ilha principal, para Lombok, e depois o pessoal da tour foi-me buscar para o sopé da montanha, ou seja, aquilo que começa numa pequena aldeia onde eles nos deixam de pick-up, para depois começar a fazer o percurso até acima, até ao topo do Mount Ringjani. E quantas pessoas tinha o teu grupo? Nós éramos seis, éramos dois ingleses, dois americanos, uma polaca e eu, portanto destas seis pessoas eu era a única pessoa que não tinha qualquer experiência em subidas a montanhas, ou vulcões, ou qualquer coisa do género, portanto fui completamente não preparada e nem sequer tinha toda a gente, eles tinham todos aqueles pauzinhos de caminhada. Sim, sim. Portanto, eu não tinha nada disso. Mas não vendiam lá, porque o pessoal costuma ser bastante leste. Alguém me embestou. Ok, ok. Alguém me embestou a dizer, ai, mas não tens bastão, não tens luz de cabeceira, e eu, não, não tenho nada, tenho uma suéter, tenho ténis, ok, tudo bem. Embestaram umas coisas, e depois começámos um dia de manhã a subir, aquilo foram três dias de caminhada. Três dias de caminhada. Foram três dias, ou seja, o primeiro dia. E tu não tinhas preparação nenhuma então? Não, não tinha, não, eles avisavam no site que era suposto ter alguma preparação física, percebi à medida que fui caminhando que realmente... Vou portuguesar isto. Exatamente, é mais ou menos isso. O primeiro dia não custou assim muito, ou seja, nós no primeiro dia tivemos mais ou menos oito horas de caminhada, fomos até ao primeiro base camp, ou seja, até ao acampamento, acampámos lá, e o primeiro dia não custou bastante, é claro que começou a acordar sempre com dois nas pernas, de oito horas a andar, mas foi fazível. O segundo dia foi terrível, e eu acho que foi assim, até ao momento, o dia mais duro da minha vida, que eu pensava, pá, este dia nunca mais vai acabar, eu não vou conseguir. E depois não sentes também uma certa, como vais com um grupo, não é? Sim. Não sentes um bocado, pá, eu tenho conseguido, porque senão esta malta aqui, o que é que acontece? No segundo dia, eu vou explicar, mas no segundo dia tu perdes um bocadinho a noção, porque no segundo dia nós acordámos, e eu digo acordámos, entre aspas, porque eu não dormi, à uma da manhã, ou seja, eles mandaram-nos para a tenda, tipo, às dez ou às onze da noite, e disseram, aí daqui a duas horas a gente começa a andar. E portanto, nós acordámos, supostamente, à uma da manhã, para fazer a caminhada até ao cume, mesmo na montanha, e portanto, todo o percurso é feito de noite. Eles deram, dão-nos uma luz de testa, e a partir da uma da manhã até às sete da manhã, que foi mais ou menos o nascer do sol, sempre a andar. Frio, muito frio? Muito frio. A altitude é sempre frio, não é? A altitude é sempre fria, e àquela hora era especialmente fria, portanto, nós na altura, eu não me vi ninguém, eu só quando o sol nasceu, seis horas depois é que eu comecei a ver que as pessoas estavam à minha volta, e que realmente estávamos a fazer aquilo como um grupo, porque aquelas primeiras horas não vês nada. Mas o caminho está marcado? Aquilo é um caminho que é, ao início começa de terra batida, portanto, à medida que a altitude vai subindo, a paisagem fica cada vez mais árida, portanto, aquilo passa de alguma vegetação para terra batida, e depois, na última parte, é só areia, basicamente. E areia que é tramada, é dois para a frente e um para trás, não é? Exatamente, exatamente, portanto, com uma luz ali na testa, só via tipo um metro à minha frente, eu sabia que dava um passo recorrável, porque é como estar a caminhar numa duna, sempre a subir, durante horas que parecem nunca mais acabar, e portanto, à medida que uma pessoa vai avançando, cada vez tem que fazer mais paragens, porque realmente é muito duro fisicamente, e depois a última parte é realmente fantástica, porque o vulcão do Rinjanin é um V, é um V invertido, ou portanto, ou seja, é muito íngreme, é só areia, e a uma largura são mais ou menos 4 metros, ou seja, as pessoas já tinham 4 metros para passar, depois é o precipício de um lado e o precipício do outro, não é um precipício direito, não é? Sim, sim. É uma curva, não é? Mas é uma duna de areia para a frente, e portanto, temos aquele carreirinho, e é um passo a seguir ao outro, portanto, à medida que o Sol começa a nascer, é uma visão única, uma pessoa a olhar para trás e ver todo aquele carreiro ao longo de quilómetros, e tudo o que é, todo o vulcão ao lado, ver tudo, portanto, nesta imagem conseguimos ver o lago lá em baixo, nós tínhamos começado mais ou menos daquele ponto, e isto já tinha sido depois do Sol nascer toda a paisagem à nossa volta, depois chegamos lá à frente e conseguimos ver Bali de um lado, começamos a ver Asguili, começamos a ver Kuta Lombok, ou seja, as praias do Sul de Lombok, e vemos, conseguimos ver tudo desse topo, portanto, este é o carreirinho que se sobe até lá acima, isto não tem mais do que 4 metros de largura, portanto, eu até tenho um bocado de vertigem, e eu até fiquei bastante feliz de só conseguir vir isto quando cheguei lá acima, porque esta fotografia foi tirada já na descida, portanto, eu a subir não vi nada disto, eu cheguei lá acima, de repente o Sol nasceu, e eu vi tudo que eu subi. Se calhar faz falta, mas eu estou a subir, não estou a ver nada, qual é a cena que está a ter na fixe que vou meter. Exatamente, e pá, e quando o Sol nasce realmente é um sentimento de superação, é fantástico, é fantástico mesmo. Porque se calhar, eu só subi em vulcão na minha vida, e fui na Guatemala aqui há cerca de um ano, a meio de uma viagem de Panamá ao México à boleia, e a minha esposa foi comigo, e pá, para ela também, ela tinha um desses paus acerca dos quais te falaste, e ela usava o pau, pá, de uma maneira quase cómica, tipo, era como se aquele pau fosse um remo que eu ia conseguir levar lá acima, e pá, e ela estava mesmo muito cansada e eu acabei por ter que levar a água dela, então, tipo, para mim foi 10 quilos, para ela também, foi a cena mais difícil que ela já fez na vida dela, e pá, e na minha também, não sei se foi a mais difícil ou não, mas foi das mais difíceis que eu fiz. Sim. Portanto, imagino que tenha, o teu foi ainda mais tempo. Foi, foi bastante, teve aquele segundo dia, e portanto, este segundo dia, tudo aquilo que eu estou a contar, era só o início do dia, portanto, depois tivemos todo o resto do dia de caminhada até o final, portanto, foi bastante duro, ou seja, depois do Sol nascer, eu começo a olhar à volta, e realmente aquelas pessoas com quem eu estava a subir, estava tudo mais ou menos à nossa volta, portanto, nós conseguimos, subimos todos mais ou menos a mesma altura, e depois nós, aquilo era por volta das 8 da manhã, talvez já 9, tivemos que descer tudo para baixo, até ao nosso acampamento, porque nós tínhamos deixado todas as nossas coisas, lá está, nós não podíamos levar a água, não podíamos levar peso para aquelas últimas 6 horas, não podíamos levar nada, porque aquilo é mesmo muito estomante. Então, cada um só tinha uma garrafinha de água, e pronto, era isso que nós tínhamos durante 6 horas. Quando descemos, tomámos o pequeno almoço, e depois continuámos todo o dia de caminhada, ou seja, nós naquele dia ainda descemos toda a parte do vulcão, até aos lagos, até esta parte, chegámos aos lagos por volta da hora de almoço, foi onde tivemos a oportunidade de tomar banho, porque durante estes 3 dias não há casa de banho, não há chuveiros, não é? E portanto, aqui foi ao segundo dia quando nós tivemos a oportunidade de tomar banho. Quando tomámos banho, subimos tudo para o lado oposto, ou seja, depois o lado oposto do vulcão é muito mais rochoso, e envolveu uma parte, eu não digo de escalada, mas de trepar algumas rochas, e ao pôr do solo, já tínhamos trepado toda a cratera do lado oposto do cume do vulcão, portanto foram mais algumas 6 horas a subir, eu acho que ao todo foram umas 18 horas de caminhada num dia, ou seja, começando à 1 da manhã, só terminámos ao pôr do sol, e eu lembro-me que nós estávamos a montar as tendas, já o sol se estava a pôr e nós estávamos todos cheios de pressa para tirar algumas fotografias, portanto deviam ser para aí umas 6 da tarde, lá o sol põe-se um bocadinho mais cedo, portanto eu agora não consigo fazer quantas cabeças, mas eu faro para aí umas 18 horas sempre para andar. E comidinha, tinham tudo já pré-feito? Nós tínhamos uns porters, que eram as pessoas que nos levavam as tendas de um ponto ao outro e que nos ajudavam a montar a tenda e que nos ajudavam a cozinhar, portanto eles não subiram até ao cume, eles ficavam cá embaixo à nossa espera, ao pé das tendas, cozinharam-nos um pequeno almoço e depois iam, eu não sei se eles tinham alguns carros, provavelmente iam a pé, mas por outros caminhos mais rápidos, e foram até ao ponto do pôr do sol para lá nos prepararem a comida do final do dia e nos ajudarem a montar as tendas, portanto nós não andávamos sempre com a tenda e com o saco de cama, nós andávamos com tudo o que era item pessoal, as nossas roupas, o nosso saco de cama, as nossas águas, a nossa comida do dia, as barritas energéticas e isto andava connosco, as tendas eram eles que nos ajudavam com essa parte. E em algum momento pensaste, tipo, apá, e o que é que eu vim fazer, mano? Eu não devia ter feito isto. Ah, muito. Sim, sim. Não, principalmente durante aquela subida, eu pensei, pá, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu não consigo dar nem um passo à frente, mas foi o único momento, foi aquelas 3, 4 horas que foram realmente difíceis, mas acho que aí, mesmo entre nós e os nossos guias, portanto eu na altura desenvolvi uma maior afinidade entre um dos guias que fez sempre a caminhada a caminhada ao meu lado, pá, desenvolvemos uma grande afinidade e acho que também nos ajudávamos uns aos outros, assim, mais um passo, porque nós às cedas tínhamos estar sempre a parar, portanto é mais de 20 metros e a gente já para daqui a 20 metros para beber um litro de água. Sim, uma tarefinha, uma tarefinha, é. Pronto, e depois à medida que eu ia andando também, ganhando um bocadinho de ritmo, depois no terceiro dia eu já reparei que o meu guia, ele já estava mais cansado do que mim, nós houve um momento que no terceiro dia, que não foi no último dia que nós já estávamos a descender de cá para baixo, nós tivemos de estar à espera, parar à espera, que o guia descansasse um bocadinho, porque já era o guia que já estava completamente exausto e já não conseguia. Mas acho que aquela subida durante a noite foi o único momento que eu pensei, pá, o que é que eu estou aqui a fazer? Exato, mas depois, pá, se chegas lá acima e deve ser uma sensação, um sentimento de dever cumprido espetacular, não é? Sim, é o dever cumprido, é o sentimento de superação, também é aquele sentimento de teres a capacidade de ir para qualquer lado pelo teu próprio pé, com tudo o que precisas, a tua roupa e a tua comida e a tua água e tu vais para o teu próprio pé e chegas onde quer que, onde quer que, onde quer que precisas, não é? Que já era um sentimento que eu tinha tido um bocadinho já há dois anos, portanto, quando fiz o caminho de Santiago e foi a mesma questão, é, tu levas na tua mochila tudo aquilo que tu precisas e vais para o teu próprio pé e encontrar um destino. E acho que esse sentimento é muito bom. Espetacular, acabamos uma boa nota, olha, muito obrigado por ter vindo. Aí em casa, pessoal que queira conhecer mais dos projetos aqui da nossa cara convidada, pode acompanhar o blog, que é Contra Mapa, e o Facebook e o Instagram. Obrigado por ter vindo e conta a nós, até para a semana. Legenda por Sônia Ruberti